Próximo assunto, vamos para outra informação também, atualização também de acidente, e agora foi com a influencer, ex-Big Brother Brasil, Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ela sofreu um acidente de situação média, porque ela está internada até agora ainda, a Bianca Andrade, certo? A assessoria de imprensa da Bianca Andrade emitiu uma nota nesta sexta-feira, perdão, na tarde desta sexta-feira, atualizando o estado de saúde da influencer. Após as notícias de que a influenciadora deixou o hospital em que estava no Rio de Janeiro, a equipe que informou, na verdade, que Boca Rosa voltou para São Paulo, mas seguirá, vejam só, em observação, o Albert Einstein até domingo. Então, ela fez a remoção para o Einstein em São Paulo e ela vai ficar por lá até domingo para ser avaliada e por precaução. Além da Bianca, da Boca Rosa, a babá Daiane também ficará sobre cuidados médicos na unidade. Um motorista que estava envolvido, já teve alta, assim como o filho da Bianca também, que estava no acidente, o pequeno Cris, de dois anos, a cara do Bruno, que participou do Big Brother Brasil, do Fred Bruno, ele também estava, o menino já recebeu alta, o motorista já recebeu alta também, entretanto, a Daiane e a Boca Rosa, a Bianca, ainda estão aí sob orientação médica. A nota diz o seguinte, gente, abre aspas, com o intuito de atualizar o público em imprensa, assessoria da empresária e influenciadora Bianca Andrade, informa que os quatro passageiros que estavam no carro seguem muito bem. Por precaução e comodidade, os quatro voltaram para São Paulo nesta quinta-feira, dia 2 de novembro. Janilson, motorista, e Cris, que é o filho de Bianca e de Fred, já receberam alta e estão em suas residências. Por protocolo médico, Bianca e Daiane, que é a babá do Cris, vão seguir em observação até domingo no Albert Einstein. Temos algumas fotos deste acidente que ocorreu na madrugada de ontem, tá, gente? Vocês estão vendo aí a perda do controle do carro, bateu numa árvore, e felizmente deu tudo certo aí para todo mundo. O carro ficou bem amassado, hein, gente? Bem amassado. É nessas horas que a gente sempre fala em proteção, cinto de segurança, mesmo que está atrás, use o cinto de segurança, está com criança, esteja com cinto de segurança, porque certamente foi isso aí que salvou a vida de todos que estão lá e estão podendo aí se recuperar. Tira o GC para a galera ver a foto de como ficou, aí maior, aí o carro, né, um carro importado amplo, e aí a parte da frente, aí envolvendo o acidente com a Bianca Andrade, a Boca Rosa. E aí E aí Tchau.